Mude, tente mudar, cabeça pra cima Sempre faz a absoluta questão de agradecer Pessoas que tem entendido a nossa missão, tem entendido o nosso objetivo E por isso elas oram por tudo que fazemos aqui na Boas Novas E elas também contribuem financeiramente pra que possamos estar aí no ar 24 horas por dia Tô falando de você querido semeador de Boas Novas Muitíssimo obrigada pela sua oração, pela sua semeadura Você faz diferença Que o Senhor Deus, que conhece o teu coração, a tua intenção Ele possa te retribuir, como ele mesmo promete Aliás, só ele pode te retribuir Graça e paz pra todos vocês que nos acompanham E mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de todos E como eu gosto de dizer, não apenas aqui, no Cabeça Pra Cima Mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão Gente, segundo a Organização Mundial de Saúde A homossexualidade é apenas uma das vertentes da sexualidade humana E uma vertente natural da sexualidade humana Não cabendo, portanto, se falar em patologia Recentemente, um juiz federal, ele concedeu uma liminar Que autoriza psicólogos a receberem em seus consultórios Pessoas que desejem tratar ou conversar sobre uma reorientação da sua sexualidade Esse negócio gerou uma enorme polêmica em todo o Brasil Pessoas têm comentado, têm falado, têm sido contra Chamando, inclusive, para essa questão e para essa polêmica de cura gay No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente quer refletir sobre esse tema Com os nossos especialistas Afinal de contas, por que tamanha polêmica? Por que? E o que efetivamente essa liminar autoriza? Começamos com o nosso informativo No mês passado, o juiz federal da 14ª Vara do Distrito Federal Valdemar Cláudio de Carvalho Concedeu uma liminar Que abre uma brecha para que psicólogos ofereçam A terapia de reversão sexual Conhecida popularmente como cura gay A polêmica decisão judicial causou uma onda de digração Inclusive nas redes sociais Muitos o acusaram de ser homofóbico E de ter dito que a homossexualidade é uma doença No texto, o juiz adotou como premissa O posicionamento da Organização Mundial da Saúde De que a homossexualidade constitui uma variação natural da sexualidade humana Não podendo ser, portanto, considerada como uma condição patológica É isso aí A gente tem visto que essa decisão do juiz Ela gerou uma polêmica enorme em todo o Brasil E quando a gente discute alguma coisa É importante a gente de fato entender os dois lados Então fala assim, cura gay Foi autorizada a cura gay A Organização Mundial da Saúde garante que a homossexualidade é uma versão Uma vertente natural da questão da sexualidade humana E isso tem efetivamente causado aí polêmica Nós queremos discutir Nós queremos esclarecer E para isso trouxemos aqui no estúdio gente que conhece muito bem do assunto Tenho o prazer de receber aqui hoje Arildo Lamoglia Braga Ele que é psicólogo clínico, terapeuta de casal, família e também sexual Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Prazer Celeste, sempre muito prazer Fazer parte desse grupo aí seleto Que tem por objetivo tentar esclarecer, trazer informações E esses espectadores que nos acompanham também É muito bom Quando nós temos mais informações E informações que são claras, verdadeiras Isso nos ajuda a tomar decisões na vida A conduzir a nossa vida de forma mais coerente Em especial nós que cremos Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática E que esses conhecimentos precisam estar alinhados Com aquilo que a palavra diz também É verdade, a própria Bíblia nos ensina Que a gente deve conhecer a verdade Conhecer a verdade Porque a verdade é sempre libertadora E quando a gente está aqui Salientando em conhecer a verdade Vamos entender a lei Vamos entender o que está acontecendo O que está sendo aprovado Para entender se isso é bacana ou se não é bacana É essa a nossa grande questão Tá bom? Obrigadíssima pela sua presença conosco Eu que agradeço Temos também o prazer de receber o Zenóbio Fonseca Vocês já o conhecem Ele é assessor parlamentar e também jurista Muitíssimo obrigada por estar aqui, Zenóbio Celeste, é um prazer enorme estar aqui Cabeça para cima Diante de colegas profissionais Que vão debater um tema tão relevante da sociedade Hoje nós temos visto na imprensa Essa questão da cura gay De forma muito mentirosa Falaciosa Trazendo confusão ao invés de esclarecimento Eu tenho certeza que o programa de hoje Vai trazer para você que está em casa Esclarecimentos para poder entender O que estamos tratando A importância do tema da liberdade de pesquisa científica Que os psicólogos têm direito E a Constituição Federal Ela claramente garante esse direito Eu tenho certeza que hoje aqui Nós vamos poder debater e esclarecer com calma Eu acho que o tempo até vai ser pouco Mas vai ser bem interessante para a gente poder mostrar Para você do Brasil O que estão falando nas TVs, nas mídias Há uma tendência de mentira E eu tenho certeza que hoje Esse programa vai esclarecer bastante coisa Bacana E é isso, né Zenóbio Eu acho que os psicólogos têm o direito De exercer a sua profissão Seja em que sentido for E as pessoas têm o direito De buscar Alguma ajuda Alguma orientação Seja para o que for Com o profissional Que elas escolherem também Então a gente está falando de direito De todos, né De psicólogos De pessoas E de uma forma geral E você que milita aí Nesse campo da lei Vai nos ajudar a entender A decisão do juiz Com certeza Obrigada Quero apresentar para vocês também O Milton Hermida Que está com a gente hoje Aqui no programa Milton é médico Sexólogo E terapeuta comportamental Muitíssimo obrigada Também pela sua presença conosco Obrigado O momento é extremamente oportuno Pelo momento que nós estamos vivendo hoje Pela pressão que estamos sentindo Em nossos lares, né E é uma coisa Extremamente até mesmo covarde É um momento que você não consegue Se defender do que está acontecendo Sabemos que temos Farto Farto versículos bíblicos Mas a ciência não está sendo ouvida A ciência médica não é ouvida A ciência psicológica não é ouvida E vai todo mundo nessa onda Com total desconhecimento Do que está acontecendo O momento é extremamente oportuno Certamente o momento será pouco Mas será muito esclarecedor Com certeza Bacana E olha Eu acho interessante O ponto que você tocou Porque Eu acho que Reina uma grande confusão Nessa história Onde Quer se trazer Toda a questão Para uma Para um posicionamento Eu ouço muito se falar Ah, isso é coisa De cristão fundamentalista Isso é coisa De cristão fundamentalista São loucos Eles não querem aceitar isso Não querem aceitar aquilo E aí Isso parece que tira margem De qualquer tipo de discussão Hoje a gente vê aí Até estão colocando agora A própria revista Veja essa matéria que saiu Os indesejados cristãos Essa questão E aí começa-se uma discussão Que as pessoas reclamam De unilateralidade Mas parece que Também nós Não temos direito De ter uma opinião Ainda que médica Ainda que jurídica Sobre um assunto Tão sério Esse é um assunto Eu vejo como um fenômeno social A questão da sexualidade humana Que está muito hoje Trabalhado na imprensa E particularmente Essa questão Da reorientação sexual Que infelizmente Algumas pessoas Estrategicamente Deram um carimbo De cura gay Eu queria trazer Até um dado histórico Aqui no programa Que eu participei Em 2003 Eu junto com Carlos Henrique Bertilac Que memória Ele falecido Eu participando Conversando com ele Numa entidade De terceiro setor Ele colocou pra mim Isso no início de 2003 De que existiam pessoas Que estavam em crise Em relação a sua sexualidade Existia uma coisa De um grupo de amigos De uma entidade De terceiro setor Que ajudava Pessoas Nas suas crises emocionais Ou seja Ele vivenciava O comportamento homossexual Mas não estava satisfeito Com aquele comportamento E aí como tem Alcoólicos anônimos Como tem Diversos grupos De ajuda da vida Tinham grupos Que estavam ajudando Essas pessoas A entender O seu conflito Porque eles não queriam Permanecer Naquele comportamento Então que estavam vivenciando E eu fui chamado Trabalhava então Na Assembleia Legislativa Como assessor jurídico De um parlamentar específico E fui chamado Por ele Olha tem esse problema aqui Aí eu pude entender Naquele momento Que existia uma minoria Dentro de uma outra minoria Ou seja Em 2003 Lá atrás Pessoas que estavam em crise Com a sua sexualidade Que quando entendiam Conseguiam trabalhar Diversos mecanismos Iam se aceitando E falavam assim Agora eu não sou mais homossexual E aí começaram Eles eram discriminados Pelos homossexuais ativistas E aí Carlos Henrique Me falou Olha nós temos um problema sério Porque existe uma discriminação Dentro de uma outra discriminação E a gente não consegue Quando vem um psicólogo A gente pede uma ajuda Ajuda Porque aquelas pessoas Estão em crise E em razão da crise Ela precisa de uma ajuda emocional Como lidar com essa crise E aí o psicólogo falou Eu não posso fazer nada Porque o conselho O conselho me proibiu De atuar Por conta De uma resolução É 1 de 99 Então o que nós fizemos Naquela época Eu procurei esse parlamentar Levei essa entidade Conversamos E lá ele pôde perceber E vimos ali Várias pessoas Que estavam nessa crise Então surgiu em 2003 Na Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro O projeto 717-2003 Que então dizia o seguinte Que criava um programa Que o Estado poderia apoiar Entidades do terceiro setor Que tivesse um programa De reorientação sexual Para as pessoas Que voluntariamente Quisessem Na sua crise Serem ajudadas Então isso gerou Um boom Da época A imprensa E os ativistas Dizeram o seguinte Isso é cura gay Isso não pode Começaram a tirar Esse carimbo Causando confusão Dizendo que não é doença Que não é doença E aí começou esse debate Lá em 2003 E aí a imprensa Infelizmente Foi usada Tendenciosamente Para dizer Que não existia Pessoas Daquele comportamento Não existia cura gay Quando na verdade Não se falava de cura gay Se falava de pessoas Que estavam Está aqui o psicólogo Para nos ajudar com isso Pessoas que estavam Vivenciando uma crise emocional Por conta de um comportamento Homossexual Que ele tinha E eles não estavam aceitando E ele voluntariamente Falava Eu preciso de ajuda E aí o psicólogo Que seria um profissional Que poderia Na sua crise Poder ajudá-lo Ele estava Em princípio Cerceado pelo conselho Por um ato abusivo Do conselho Que hoje então Nós conseguimos Através dessa decisão Que nós vamos falar aqui Derrubar Parte da resolução Que cerceia O direito Do psicólogo Poder estudar E poder estudar Esse fenômeno Que é Alguém na sua crise Por conta de uma questão Da OMS Ser ajudado Mas essa Essa legislação Essa decisão Ela esbarra Com a questão Do princípio Ou do valor Da crença Que a OMS Estabelece? Olha só Se a gente for olhar O homossexualismo Como doença Está sendo uma palavra Mal empregada Até mesmo dentro Da cura gay Eu considero um homossexual Uma pessoa igual a mim Não tem a menor diferença Com qualquer um de nós aqui O que ele apresenta É um distúrbio De comportamento Quando ele apresenta Um distúrbio De comportamento Esse distúrbio Apresenta desdobramentos Dentro da sua vida psíquica E da sua vida médica Você não encontra Nenhum médico Falando É impressionante Que a introdução Permanente De objetos Na área retal Trazem Endocardite Pericardite Doenças circulatórias Doenças inflamatórias Na região anal É uma série de doenças Que eu posso De mostrar para vocês Vocês que têm acesso a isso É uma quantidade imensa De doenças Pela introdução De alguma coisa Pela via retal Que não é o local Adequado para uma relação sexual Então você vai tendo O desdobramento Das doenças físicas Em consequência De uma prática irregular Que nós podemos chamar Que é um distúrbio de comportamento Ele parou Com essa prática Ele começa a recuperar Sua saúde física naturalmente E aí ele ainda tem Também Os psicólogos sabem Muito bem disso Como já foi dito Ele começa a ter Uma depreciação psicológica Porque ele começa A lutar contra ele mesmo E essa mentira Que os meios de comunicação Têm colocado Que você tem Você pode ter Uma identidade biológica E dentro de você Um outro ser Nós não temos sexualidade Dentro do nosso Ser interior Que até mostro Até dentro de um gráfico Aqui Depois eu mostro para vocês Nós somos divididos Em três partes Só temos sexualidade E o caráter sexualidade É somente celular Entendeu? E os psicólogos aí Que eu acho que assim Se tem um movimento De imprensa E etc Também no meio Dos psicólogos Essa decisão Ela causou assim Um alvoroço enorme O Zenóbio Pegou um caminho Que achei interessante Acho fundamental Para nós podermos compreender Dizem que a história Nós estudamos o passado Para poder compreender O presente Então vamos lá no início Porque aí a gente Tem uma visão E a partir disso A gente faz uma reflexão Até 1973 A Associação Psiquiátrica Americana Onde faz A sua DSM Que é a classificação A homossexualidade Existia como transtorno Naquele período Em 73 Houve um plebiscito Liderado por um psiquiatra Chamado Robert Spitzer E resolveram tirar A homossexualidade Do transtorno Psicológico Em 92 A OMS Também O CIDDES Que é o seu código De classificação Também retirou A homossexualidade Como doença E colocou como Uma variante Da sexualidade E teve uma briga política Para que isso acontecesse Também Muito forte Sim Todas essas decisões Tem sempre aspectos Políticos Monetários Está tudo junto Está tudo junto É igual nós somos Corpo e alma e espírito Mas está tudo junto Tem aspectos Influência De todas as áreas Bem O que aconteceu Em 99 Veio essa resolução Do conselho Resolução 1 de 99 O conselho federal De psicologia Baixou É uma resolução Simples Se achar bom Até ler aqui Porque é tão rápido Termina o raciocínio Porque eu já preciso Para o intervalo Aí a gente depois Essa resolução Quando a gente lê Ela se baseia De que a homossexualidade Não é uma doença Que os psicólogos Estão envolvidos nisso Devem tratar As pessoas Que vivem Essas questões Da homossexualidade Com respeito Sem discriminar E que não deveria Impor Como uma patologia E aí está em acordo Com os próprios As próprias classificações Do OMS E que não deveria Forçar uma mudança De reorientação A nenhuma pessoa E que não deveria Participar também De algum evento público Discriminando E patologizando A questão Nisso eu não discordo De nada A questão é Como se interpreta isso O que que é Discriminar O que que é Tratar mal O que que eu posso falar O que que eu não posso falar Quando eu como psicólogo Sou chamado para falar Da questão da homossexualidade Então Eu acho que é Interpretação da resolução Que pode Esticar a corda Eu acho que Às vezes Um ativismo duplo Dos dois lados Verdade Porque eu trabalho Por exemplo Há 20 anos Com psicoterapia clínica Atendo pessoas Com problema de orientação E nunca tive problema Com o conselho A gente aqui no Cabeça para Cima Trata muitos assuntos Na área da saúde E aí Várias coisas chegam aqui E aí os médicos Dizem assim Não Isso não é doença Isso é uma síndrome Isso é uma patologia Isso é Então Dependendo Do que que é A situação Ela recebe Um nome diferenciado Para poder dizer O tipo de gravidade O de comportamento O disso daquilo Para dar um rótulo Para dar um rótulo Para dar um rótulo Uma direção Da forma de tratar Então Em nenhum momento Eu acho que se está Rotulando A homossexualidade Como uma doença Mas tem uma questão Uma questão importante Que o próprio Ele citou O próprio Dr. Robert Spitzer Foi o mesmo Que trouxe A retirada Da questão Da homossexualidade Do CID 10 Ele começou A fazer uma pesquisa E aí Ele fez uma pesquisa E verificou-se De que 66% Daquelas pessoas Que ele tinha uma base Da questão Da reorientação sexual 66 pessoas Que estavam em crise Voltavam A sua orientação hétero Ou seja Um fenômeno E lá no próprio CID 10 F661 Fala em transtorno Da sexualidade Ego distorce Exatamente Pessoas que estão Não estão satisfeitos Com a sua orientação sexual E vivem em crise Isso está lá no CID Como doença Como um transtorno E como os transtornos Pelos médicos Eles têm que ser Acolhidos Nas suas crises Se ele vai ser Reorientado Ou não É uma outra questão Mas que ele tem um transtorno Que causa um mal E o próprio Robert Spitz Fala disso Na pesquisa dele Que 66% Das pessoas Que foram por eles Orientadas E tratadas Reverteram a sua sexualidade E ficaram bem Ou seja Sem estar em crise emocional Perfeito Então porque Eles podem experimentar A homossexualidade De duas formas Ou ego sintônica Que ela se sente bem Não vai procurar Ou ego distônica Se sente mal Sofre Está em conflito É esse que procura o psicólogo Perfeito E aí o que a gente está O tempo todo falando E vocês já Todos vocês Eu acho que Reforçaram esse tipo de questão É Se uma pessoa Ela não está bem Ela precisa de ajuda E aí Ela vai e busca alguém Para ajudá-la A pensar A se entender A se encontrar E ficar bem Ela pode Reverter Uma orientação No caso de homossexuais Ela pode reverter A sua orientação Para não ser mais Um homossexual Ou ela pode decidir E continuar sendo Um homossexual Então O que a gente está dizendo É que O psicólogo É o profissional Talvez em primeira linha Para atender A crise emocional Atender a crise emocional Exatamente E é esse o direito Que a gente está Buscando aqui Entender e defender Eu já preciso Para o intervalo E a gente volta Do intervalo Eu queria Tratar com vocês Antes da gente Continuar falando Dentro da linha Do que a gente está Falando agora Sobre a decisão Do juiz Por que ela Causa tanta polêmica O que diz Essa decisão Ela apregou A cura Gay Vamos para o intervalo Hoje aqui Trazendo especialistas Para conversar Com você Sobre essa polêmica Que está no mercado A respeito da cura gay Houve aí A liminar Do juiz Que permitiu Que psicólogos Atendessem pessoas Que estão querendo Precisando Tem vontade De conversar Sobre sua orientação Ou reorientação Sexual E isso Agora É possível É possível Os psicólogos Podem atender E conversar Com essas pessoas Mas isso Está complicado Afinal de contas O que diz Essa lei Por que Ela é tão polêmica Na verdade Celeste Não seria uma lei Específica Foi uma decisão Uma decisão Numa ação Que foi proposta Na justiça federal Que tem Até Atinge o Brasil Todo Foi proposto Por um grupo De psicólogos Que estavam insatisfeitos Com essa mordaça Intelectual Na verdade Falasse mordaça gay Mas o que o conselho Federal de psicologia Fez foi uma mordaça Intelectual E os psicólogos Apresentaram ao juiz Que a constituição No artigo 5 Inciso 9 Ela garante Ela garante a liberdade De pesquisa De ciência A saúde É uma coisa dinâmica Então Foi colocado aqui Da questão Do transtorno De identidade Ego Distônica Alguém Que por causa Da sua sexualidade Não está satisfeito E não se podia Estudar esse assunto O juiz Então Eu estou com a decisão Eliminar aqui Que não fala em cura gay Não fala em reorientação Sexual direta O que o juiz Diz é o seguinte Este é o texto Da lei Da decisão Eliminar Defiro Eliminar Para suspender Os efeitos Da resolução 1 de 90 Determinar O conselho Federal de psicologia Que não Interprete De modo A impedir Os psicólogos De promoverem Estudos Ou atendimento Profissional De forma Reservada Pertinente A reorientação Sexual Garantindo-lhes Assim A plena Liberdade Científica Acerca da matéria Sem qualquer Censura Ou necessidade De licença Prévia Do conselho Federal de psicologia O que é isso? Os psicólogos Estavam sim Amedrontados Os psicólogos Estavam sim Sendo cerceados No direito De pesquisa dele Esses dois casos No Brasil A psicóloga Rosângela Justino Foi a primeira Que teve uma reprimenda Forte E a Marisa Lobo Recentemente Conseguiu inclusive Reverter Lá em Curitiba A decisão contra ela De proibir que ela Atendesse pessoas Nas suas crises Ou seja Existe uma CID É bom Falar CID 10 Código de doenças Da Organização Mundial de Saúde 10 F66 1 Que fala De que existe um transtorno Para aquelas pessoas Que estão na sua orientação sexual Insatisfeitas E é nessa crise Tem pessoas que vão para as drogas Tem pessoas que vão para o suicídio Ela procura o psicólogo E o psicólogo Ele vai deixar Ela entender o que ela quiser Porque nós Nós entendemos que a sexualidade É um comportamento aprendido Ninguém nasce homossexual Porque é uma outra grande mentira Dizendo que a pessoa nasce assim E por isso não poderia tratar Por isso não poderia modificar E existe uma grande caixa preta Que o juiz Foi lá e mexeu nisso Disse Olha Aqui é um monopólio Estão querendo cercear a pesquisa Se existe lá na Organização Mundial da Saúde Um transtorno Por que não estudar esse fenômeno A questão Estude-se o fenômeno Se alguém está satisfeito Ela é livre Seja feliz Viva a sua sexualidade Mas existem pessoas Que estão em crise Em relação a sua sexualidade Procuram os médicos Procuram os psicólogos E o médico chega e fala Você tem um transtorno Nesse caso específico E o psicólogo Naquela crise vai atender Como tem pessoas Que estão felizes Com a sua sexualidade A sua homossexualidade Seja livre Seja feliz Pra viver como você queira A questão não é Não é pra essa pessoa A questão é que o profissional Da área da psicologia Ele tem o direito De estudar Por exemplo Pesquisa científica As faculdades não fazem Pesquisa científica sobre isso Os mestrados Doutores Por que? Porque o conselho Cerceou isso Então que venham estudos Pra poder analisar A CID F661 O CID 10 Pra que os psicólogos Possam apresentar Trabalhos científicos Pesquisas de campo E aí se for o caso Mudá-la Na verdade que se mude Mas hoje é uma realidade Que nós temos De pessoas que estão em crise E não podem ser ajudadas E os profissionais Com essa decisão liminar O juiz disse Olha conselho Os psicólogos Não podem ser essenciados Produzem estudos E no futuro Vamos discutir O senhor Doutor Milton É um médico sexólogo É terapeuta comportamental E recebe pessoas Com esse tipo De insegurança Com esse tipo De questão Precisando Uma reorientação De vida Por que? Estão confusas É interessante É interessante porque Recentemente a gente viu Tem uma novela aí Que está passando Novela famosa Essa coisa toda E que a gente viu Uma pessoa Uma menina Que ela tem dúvida Com relação A sua sexualidade E ela busca Um psicólogo Ela busca Um psicólogo Para se orientar E se definir Sexualmente Por que então Essa polêmica As pessoas procuram O senhor como um terapeuta sexual Eles procuram Com uma outra bandeira A principal bandeira É a angústia e a ansiedade A tristeza Solidão Vontade de cometer suicídio Eles nunca trazem Como causa inicial O comportamento homossexual Eles vão trazer Uma série de questionamentos Mas quando a gente consegue Chegar na área Da prática Da sexualidade Eles manifestam Esse interesse E realmente Eles tem desejo De sair daquela situação Constrangedora Para com ele mesmo Ele mesmo Que está se sentindo mal Mas ao mesmo tempo A gente nota Que eles estão passando Por uma pressão Extremamente covarde Existe um médico Da mídia homossexual Está no Youtube Ele falsificou congressos Ele falsificou congressos O dia que eu vi isso Na televisão Eu devia ter umas 10 televisões Para poder quebrar Aquela televisão lá Que eu vi no Smart TV Ele colocou Que existe a epigenética Para explicar O comportamento homossexual Agora você imagina A pressão na cabeça Desses jovens Com toda essa mentira Que está acontecendo Hoje na mídia Não existe Raiz genética Não existe raiz Ligada aos hormônios No ventre materno Agora estavam até dizendo Que a quantidade De testosterona maior Na mulher Pode alterar o comportamento O aumento do estrogênio Pode alterar o comportamento Da menina Tudo isso é mentira O estrogênio Ou a testosterona Na época da gestação Vai determinar A morfologia do feto Um feto maior Um feto menor Uma criança Com um cem um pouquinho maior Mas nada na área sexóloga Na área da sexologia Então o que está acontecendo Realmente A pressão de informação Eu acho hoje Que nós deveríamos bater Principalmente Em trazer a verdade Ele já assina embaixo Tudo concordo Com o que meus colegas Estão falando Mas a pressão Na cabeça da mídia Hoje é covarde Extremamente covarde É claro que há uma agenda Para desconstruir A heteronormatividade E o que nos chama a atenção De tudo que o doutor Está colocando E o Carildo Colocou muito bem aqui É a questão Da ideologia de gênero Olha que contrassenso Primeiro dizem Que nasce homossexual Que tem um gênio Aí vem a ideologia de gênero E dizem que Nasce sem identidade E vem dizendo que ninguém Tem nada definido Que a sexualidade É algo construído Pela sociedade É uma grande mentira Estão se usando Pessoas sinceras Que tem comportamentos Homossexuais Por massa de manobra Aí nós vemos Programas sensibilizando No caso de adoção De crianças Programas que mostram Jovens aparentemente Feliz pela sua sexualidade Dizendo que nasceu Assim desde pequenininho E aí vem a ideologia De gênero E dizem que ninguém Nasce assim Se você quiser ser um cavalo Você vai ser um cavalo E o mais grave Da ideologia de gênero É que não é a questão Apenas da sexualidade É a questão da faixa etária Nos Estados Unidos Tem um caso Atual Que eu não me recordo O nome Mas está no Youtube Uma pessoa de 56 anos de idade Um homem Se identificou sexualmente Como uma criança Até aí tudo bem Aí ele diz que Além da identidade sexual De ele ser de criança A sua faixa etária A sua identidade sexual Etária É de uma criança De 5 anos de idade E estava ele Um casal De casal Transgêneros Com um homem De 56 anos de idade Se dizem que tinha 6 anos de idade Com uma criança De 5 anos de idade Com dois irmãos Ou seja A ideologia de gênero É algo tão perverso Que além da sexualidade Eles dizem que tem A questão da faixa etária E aí é grave Por quê? Como se a pessoa Nasce gay? Como se tem o gênguei? Como que você não tem como mudar? Se a ideologia de gênero Diz que é um nada Que o ser humano É uma casca vazia Você pode ser o que você Ou seja Mentiras Construídas Sob o aspecto De desconstruir Um padrão De naturalidade Da família Se existem pessoas Que estão felizes Pelo seu comportamento Eu digo comportamento Por quê? Tem que ser dito A sexualidade Ela tem influência Do local Do meio De pessoas E isso como o doutor falou Traz às vezes A pessoa ter prazer Naquela área E vicia Ou seja Ninguém nasce homossexual A homossexualidade É um comportamento A gente tem um aprendido Por influência Biopsicossocial Porque eles estavam dizendo Que a pessoa Nascia dessa forma Você é feliz Viva assim Aí vem a ideologia de gênero Hoje Na novela Na escola Trazendo toda Uma agenda Dizendo Não é nada disso Ninguém é homossexual Você pode ser criança De manhã você pode ser homem De tarde pode ser um gato A noite pode ser um coroa De manhã pode ser uma tartaruga É o que você quiser Isso é um absurdo Celeste Eu acho tão importante Que a gente possa Tratar dessa questão Levantar A importância De se buscar entender De se buscar O caminho Do que é verdadeiro Do que não é verdadeiro Porque me parece Que a grande agenda Atual É essa desconstrução De tudo Então você desconstrói Você desconstrói A figura do homem Você desconstrói A figura da mulher Você desconstrói A figura da criança Você desconstrói A família Você desconstrói A sexualidade A arte A arte Inclusive E você desconstrói tudo E de repente Se gera uma grande confusão Onde as pessoas Ficam perdidas E aí Quando as pessoas Ficam perdidas Como é que a gente faz Você Pode Colocar A verdade Que você quiser Porque Então eu acho É minha opinião pessoal Que por conta disso Os homens hoje Eles estão inseguros As mulheres estão inseguras Os filhos As famílias E por isso A gente precisa Reconstruir Manipulação de informação A gente precisa Reconstruir Dizer onde é que está A verdade E você Vai conseguir Formar Essa opinião Se você olhar Com seriedade Se você ouvir Todos os lados Aqui A gente não está Para limpor Uma verdade Não A gente quer Que você possa Abrir a sua mente Que você não se conforme Com as coisas Que caem de bandeja E que são empurradas Pela sua goela abaixo Para que você Entenda que são assim Ou assado Nós não queremos Empurrar nada Para a goela abaixo Nós queremos que você Entenda a verdade E com ela Você trace o seu caminho Eu preciso ir para o intervalo Eu volto do intervalo Eu volto com o doutor Milton E depois com você Para vocês colocarem Suas opiniões Tá bom? Vamos lá Muito bem Estamos hoje aqui Falando sobre a cura gay Uma forma errada De se interpretar Uma decisão judicial Que está sendo colocada No mercado Uma questão Que pode ser Extremamente libertadora Ela está sendo colocada Como cabresto Como uma outra variável Que é Efetivamente Tira a liberdade Das pessoas De tomarem Suas decisões De buscarem ajuda Para aquilo Que elas Efetivamente precisam Doutor Milton Então o senhor Eu queria falar Eu queria falar o seguinte Nós precisamos defender A verdade Custo que custar É a verdade Que é soberana O que está acontecendo No momento Nós não podemos defender Nenhum momento Porque é um bombardeio De tanta informação Cada hora É um nome novo Hoje eu estava saindo De casa Já tem um novo nome Já para o comportamento Homossexual E nem dá tempo De nós nos defendermos Que é no caso É a família Filhos e netos Todas as nossas Todas as nossas Familiárias Contra toda essa mentira Que está sendo colocada E as pessoas Ficam desprovidas E você vê A grande quantidade De psicólogos Artistas Defendendo coisas Que estão gerando Enfermidade Poxa Pergunta para um psicólogo Pergunta para os profissionais Da área O corpo humano Ele aceita educação Se o corpo humano For mal educado Sexualmente falando Não estou defendendo A área B ou C Vamos para a área da ciência Um corpo humano Mal condicionado Mal orientado Mal construído Gera enfermidades físicas Que nem eu falei Naquela primeira parte Do programa E gera Enfermidades psíquicas Muitas enfermidades psíquicas E o distúrbio de comportamento Dispara na prática Homossexual E nós não somos Contra o homossexual A gente dá um abraço No homossexual Os amamos Sem problema nenhum Mas só que Há um desdobramento De enfermidades psíquicas Enormes Desdobramento De enfermidades físicas Enormes E estamos sendo Atacados pela mídia Hoje Saindo pela manhã Um artista de televisão Estava falando assim Em grande audiência Da televisão Povo Nós somos a voz De vocês Confiem nos artistas Nós somos a voz De vocês Vocês podem confiar Em nós Podem confiar No que nós estamos falando Que nós somos a voz Do povo Olha que ponto Nós estamos chegando A ciência está sendo deixada de lado Ao longo da história da humanidade A gente vê que essa questão Da sexualidade É algo que precisa ser bem trabalhado Precisa ser bem desenvolvido Desde a infância Uma sexualidade bem tratada Ela vai tornar as pessoas Mais felizes Mais equilibradas Mais tranquilas Mais integradas à sociedade Esse ponto que você coloca É muito sério Porque a ideologia de gênero Vem atuar nas crianças Por isso que eles estão querendo Trabalhar o livro didático Confundir a cabeça das crianças Para fazer um grande Criar um grande Convulsão social Porque na educação das crianças Os pais não têm acesso A informação correta Aí quando chega em casa A criança está achando Que a sua sexualidade é outra E aí ao invés de aprender Matemática, história, química, português O ensino está tão deficitário Estão trabalhando a sexualidade A erotização das crianças Fazendo vários ensaios Dentro dos colégios E aí o psicólogo Que seria a porta De socorrer um pai ou a mãe Numa crise de identidade Daquela criança ou do pai Ele está com medo do conselho Em poder atender Então eu acho que é uma coisa importante Se abordar essa questão da crise É, eu quero Já já ouvi uma palavra sua Mas não quero perder Uma questão que você colocou Porque eu quero chamar a sua atenção Para um ambiente que está sendo Que a gente está vivendo nesse momento A gente está vivendo um ambiente De adultos perdidos Homens e mulheres meio perdidos Com relação a quem eu sou Qual é o papel Como é que é Essa história toda E é porque Porque vem vivendo Numa sociedade em transformação E de repente Essas pessoas mais adultas Confusas Elas não conseguem orientar Adequadamente suas crianças E aí vem essa questão De de repente a escola Sendo forçada Ou levada A ter uma orientação Diferenciada para as crianças Mudando ou fazendo A cabeça dessas crianças De uma forma distorcida A gente precisa ter Muita, muita, muita atenção Isso é algo tão sério Que a gente fala sobre pedofilia As pessoas ficam assustadas A Nambla N-A-M-B-L-A É uma entidade americana Nambla Que o objetivo dela É erotizar as crianças E tem foto Você entra no site Joga no seu site No Google E você vai verificar Nambla Você vai ver Uma entidade Que tem adultos Segurando crianças Com o bumbum de fora E com a mão assim E fala Nosso objetivo É erotizar as crianças E isso está numa agenda Os princípios De hoje A carta Pegaram direitos humanos E transformaram Em princípios da sexualidade Desfazer as leis Mudar os valores Desconstruir a heteronormatividade São princípios Que estão sendo adotados Como algo legal E aí nós estamos vendo Vídeos de chacota Dizendo Ah, eu sou gay Agora eu não sou mais gay Eu tomo uma pílula Fiquei curado Fazendo chacota Com algo muito sério Que é a sexualidade humana Se a pessoa está feliz Siga o caminho dela Mas se está em crise Precisa de auxílio E o estudo científico E vamos entender O que é essa felicidade Né, meu psicólogo? Vamos entender O que é essa felicidade Esse equilíbrio Entre o físico O emocional O intelectual Muitos artistas Inclusive Estão fazendo campanha Dizendo, né Vindo à televisão A mídia de um modo geral Para dizer assim Não incentive seu filho A buscar Uma orientação A buscar tratamento Qual é o papel do psicólogo Nessa história? Celeste, veja Eu estudo sexualidade Há mais de 20 anos Sou ligado à academia também Que sou professor No seminário teológico Betel De aconselhamento E clínica pastoral E nós abordamos esse tema lá Durante mais de 10 anos Dei aula no IFC Instituto de Formação Cristã Lá em Vinhedo Onde o módulo que eu dava lá Era sexualidade Todo ano viajava para lá Acompanho na mídia Todos esses desdobramentos Que há A questão jurídica também Mas para mim E sei de uma agenda Toda de desconstrução Tudo isso está acontecendo Mas para mim Digamos Na essência Eu sou um cuidador Eu sou um psicólogo clínico Apesar de todo esse contexto O que chega para mim É o paciente É o paciente Em sofrimento Não O sujeito Que vivencia Uma homossexualidade Ego sintônica Ele está bem Você não vai procurar O psicólogo nunca Traduz Homossexualidade Ego sintônica Ou seja, o cara é homossexual Experimenta a sua homossexualidade Sem nenhum conflito Se é que é possível Eu não posso dizer Que não é Porque ele diz que não é Porque ele está bem Ok Eu não posso dizer Que sei dele Mais do que ele mesmo Isso é uma regra Da psicologia A gente aceitar a verdade do outro Agora o que chega até mim O que chega no consultório Entra e senta e chora E diz Eu estou com conflito Eu tenho desejos homossexuais Ou práticas homossexuais E isso vem De encontro com a minha formação Evangélica Com a minha moral Com a minha família Esse sujeito está sofrendo Então esse sujeito que eu trato E aí o que que eu O que que eu percebo Uma das coisas Não se modifica Nenhuma orientação Não se faz reversão A força Né O sujeito só vai buscar Uma reversão Ou uma mudança De orientação Voluntariamente E mesmo esses Que procuram voluntariamente Eles estão em conflito Por quê? Tem um desejo Tem um desejo Né E às vezes a prática Né Como muitas vezes Um sujeito por exemplo Que é heterossexual Né Que eu atendo vários Né Já atendi pessoas Até da liderança cristã Que tem compulsão sexual Viço em pornografia Viço com prostituta Que o camarada vai pregar E depois vai sair com prostituta Ó Já fica vários casos desses Sujeito também Tem um comportamento Que Que é baseado no desejo Mas que ele gera conflito Ele vai pra terapia Porque ele quer mudar Esse comportamento Né Então O que que eu percebo Que Muitos deles Né Muitos desses clientes Né Ou desses pacientes O conflito na vida deles Com relação a sua sexualidade É tão grande Que ele paralisa Aquilo vira o centro Da sua vida Todas as outras áreas Da sua vida Paralisam Ele não consegue estudar Para tudo Ele não para tudo Ele fica completamente paralisado Né E a grande questão A grande pergunta Sabe qual é? Se eu sou Ou não sou gay Como se Ele nascesse gay Como se ele tivesse Que descobrir A própria essência Né Essa questão Que você colocou Porque o que diz É o seguinte Que o sujeito Nasce gay É uma grande mentira É em contraponto Com a ideologia De gênero Que diz que o sujeito Escolhe o que ele quer ser Você sabe como é Que eu ajudo esses clientes? A primeira coisa Que eu ajudo eles A compreenderem E já dá uma abertura Que o cara já modifica É o seguinte Quem falou Que você nasceu determinado? Todos nós Somos em potencialidade Em possibilidade Homo ou hétero Depende de como você vai Desenvolver a sua sexualidade Então você não nasceu gay Né Existem vários fatores É uma questão multifatorial Que junto disso Também tem uma questão Da escolha Da decisão Mas não é só isso Que o sujeito Por exemplo Que é abusado sexualmente Quando pequeno E ele desenvolve É abusado Tocado nas áreas eróticas E ele aprende A responder a isso Ele agrega aquilo A sua personalidade E aprende a responder Esse sujeito Não escolheu ser abusado Mas aquilo já faz parte dele Né Então quando ele descobre Que ele não é nada Determinado Que cabe a ele escolher E que a sua sexualidade Seja hétero Ou homo É uma questão Uma faceta Da sua vida E não a sua vida toda Só aí Já dá uma liberação O cara já melhora E aí nós vamos trabalhar A questão Da construção Da sua sexualidade Não sou eu Que vou dizer pra ele Qual o caminho Que ele vai seguir Porque nenhum psicólogo Faz isso O psicólogo Não determina Aí que está Aí que está Esse é o grande erro Porque psicólogos Não cristãos alguns Dizem Solta a franga Você é gay Sai do armário É nesse sentido Na mídia do conselho Falam isso Olha Você nasceu gay Tem que aceitar essa crise Sai dessa crise E é o que nós temos visto hoje Nos programas Específicos sobre esse tema Onde Pessoas são induzidas Na televisão Profissionais Profissionais Dizendo Sexólogos Você é assim Você nasceu assim Aí vem falando Trazendo exemplos Do golfinho Do cachorro Do sei o que Tentando compará-lo Ao ponto que O que ele colocou aqui É que a orientação sexual É algo aprendido Por isso que estão Trabalhando Querendo induzir a cabeça Das crianças Que não tem A sua cognição Madura E completa E aí eles estão Trabalhando a mente Da criança Induzindo A criança Há um comportamento Muitas vezes A mãe Criando um menino Com menina E aí são os impulsos E as questões que acontecem Eu acho importante Eu acho importante Que nós possamos Fazer uma crítica A nós mesmos Porque já me veem Um cliente Buscando um psicólogo Cristão E chegando lá Havendo da parte Do profissional Uma forçação De barra Para mudar A orientação São equívocos Pois é São equívocos Porque esses equívocos Acontecem Pois é Quando eu digo Que o psicólogo Não faz isso Eu estou me referindo A forma de atuação Do psicólogo Ao papel do psicólogo Não deve ser isso Que não deve ser esse Deve ser O de efetivamente Conseguir com que a pessoa Descubra Saia da crise Encontre a sua Realidade E assuma As responsabilidades Exatamente Isso Agora Está errado Quem força Um caminho Ou outro caminho Mas a grande mentira É dizer Que alguém Nasce assim E aí você aprisiona Aquela pessoa Que porque O grande problema É A CID 10 F661 Ela tem Situações De desdobramento Tem Então eu tenho O psicólogo Cercear Que esta pessoa Tem acesso A essa informação E possa buscar Esse caminho Que é o grande Erro A questão é Você apresentar Como alguém Que estuda a ciência As opções Para ela seguir O caminho E não cercear E o que está tendo Hoje O que a gente percebe No país E a grande mobilização É que Permitir Que psicólogos Reafirmem A sua Homossexualidade É absolutamente Viável E aceitável Mas Se ajudá-lo A reafirmar Reafirmar Que ele Não é Um homossexual Aí É fundamentalismo Aí é isso Aí são Cristãos Isso Cristãos Aquilo E observe que Nós não estamos Falando aqui Em nenhum momento Sob aspecto religioso Sob aspecto religioso Eu estou trazendo Questões aqui Jurídicas Ele está trazendo Questões aqui Do âmbito Da psicologia Da ciência E o doutor Trazendo da área Médica Porque a questão É religião A minha fé Não tem nada a ver Com o direito em si E é nesse sentido Que as pessoas Estão querendo criar Uma grande confusão Para dizer que Essa posição É que essa lei Vem Que essa Essa Como é Essa decisão Essa decisão Do juiz Ela vem É para favorecer O preconceito O fundamentalismo Exatamente E não é essa a questão O psicólogo Que tirou a CID 10 Da homossexualidade Ego sintônica E manteve lá A ego distônica Robert Spitz Não é Ele não tem religião Ele era uma pessoa Que não era cristã E ele mostrou Um experimento A questão é que A ciência é algo dinâmico Existe o caso Do joide Graças a Deus O joide Que já faleceu Era um transexual Ele Na sua crise Ele foi ajudado Ele deixou Reverteu a sua sexualidade Se casou Casou com uma globaliza Se casou Teve filhos Viveu pleno Até que depois Veio a falecer Existem milhares De pessoas Que tem comportamento A questão do desejo Uma coisa importante Que você pode abordar É uma coisa Você tem desejo Homossexual Outra coisa Você tem o comportamento E aí Entre o desejo E a prática A sua crise Em razão do ambiente Social Que você está Isso influencia E aí Nessa crise O psicólogo Vai ajudar E às vezes Não o psicólogo Um conselheiro Que vai dizer Não é bem assim Com técnicas específicas Então é na crise A pessoa merece ser ajudada Seja qual for o caminho Perfeito Eu preciso ir para o meu intervalo Eu preciso ir para o meu intervalo E eu volto já já Para os nossos comentários Até comentários finais já Porque a gente está chegando Ao fim do programa Vamos para o intervalo É isso aí gente A gente falando aqui Sobre cura gay E a decisão Do juiz Através de uma liminar Que autoriza os psicólogos Atenderem Em seus consultórios Pessoas que Estão em busca Voluntariamente De um suporte Para uma Reorganização Da sua vida No sentido Da sua orientação Orientação Da sua sexualidade Você sabia que Fora o Brasil Só o Equador E Malta São países Que tem Alguma coisa similar A essa Proibindo profissionais De darem suporte A pessoas que buscam Alguma ajuda Será que o mundo inteiro Está errado? Só nós é que estamos certos? Será? Isso fica com uma provocação Aí Para você pensar Sobre esse tema Gente, olha Muitíssimo obrigada Aqui pela possibilidade Da gente Refletir sobre esse assunto Vocês trouxeram Informações Que são Acho que são preciosas Para ajudar O nosso telespectador A refletir E a chegar As suas próprias conclusões A gente já está caminhando Para o final do programa E eu queria aqui Uma palavra final De vocês Um recadinho final Para o nosso telespectador Sobre essa questão Quem quer começar? O doutor? Pode ser Eu gostaria de deixar Para você menino Que nasceu menino Você sempre será menino E você que é menino E nasceu menina Você sempre será menina Eu não estou crendo Para um lado religioso Eu estou indo Pelo lado científico Pelo lado médico Pelo lado comportamental E não esqueça nunca Do que eu vou te falar Quando a mente Interpreta erroneamente Os processos mentais Estamos diante De um distúrbio de comportamento Hoje a mídia Tenta causar Uma confusão Na mente das pessoas Mas uma vez menino Sempre menino Uma vez menina Sempre menino Pode acreditar nisso É isso aí Celeste Eu quero parabenizar A TV Boas Novas Por esse Grande programa de hoje Porque nós estamos Sendo massacrados Pela informação manipulada Você que está em casa Você vê de manhã Até programa de culinária Falando sobre esse assunto Tentando desconstruir Ao ponto de Uma São Paulo Teve uma exposição Do homem nu Uma criança Tocando no homem Dizendo que aquilo era arte Tamanha agressão Quanto a sua família Então o que nós estamos fazendo Aqui hoje com o médico Com o psicólogo Com o jurista É dizer pra você Não acredite em tudo Que você assista nos jornais Porque estão querendo manipular Sua vida A sexualidade humana É algo sério Até os programas humorísticos Aqueles videozinhos Os apps que mandam pra você Que você ri Né Ou a hora sou gay A hora não sou gay Toma remédio Tá gay Tentando debochar De algo tão sério Porque o ser humano Que está em crise emocional Ele precisa de ajuda E nós estamos vivendo Que a psicologia Ela pode ajudar Quem está em crise O Conselho Federal de Psicologia Ele Do meu ponto de vista Ele erra Ao cercear Aos psicólogos O direito A pesquisa E ajudar O ser humano Em conflito Então Você que é psicólogo Continue Fazendo com A sua consciência É disso que a Constituição Federal Diz Que você tem o direito O dever de pesquisar De atuar Na liberdade Da pesquisa Nós estamos aqui Tratando de um tema sério Da sexualidade humana Se você está feliz Siga o seu caminho Agora Se tem alguém Que não está feliz Existem muitas pessoas Vamos ajudá-las Respeitando Cada um Pela sua sexualidade Porque isso é algo Muito sério Parabenizo aqui A TV Boas Novas Por esse importante debate Obrigada E essa pessoa Que não está feliz Ela tem direito De buscar suporte Buscar ajuda Tanto quanto Aquela que está feliz E de seguir o seu caminho É isso aí O que eu tenho a dizer É o seguinte A palavra homem Na Bíblia Vem do grego Humus Que quer dizer Barro Terra Terra fértil E por vezes A Bíblia Nos compara Ao barro O que tem de característica No barro Ele é facilmente maleável Nós seres humanos Somos facilmente maleável Flexível E uma questão Também interessante É que eu sou Um pensador existencial Então eu entendo Que a existência Precede a essência Ou seja Nós fomos criados Alguma coisa Já foi dada E muita coisa Do que somos Será construído A partir de escolhas Que vamos fazer Então nós seres humanos Somos artífice De nós mesmos Nós nos construímos Então A nossa sexualidade Está no meio disso Então ela sofre Vários tipos De influência Seja da mídia Seja na escola Seja na Bíblia Da fé Que cada um professa Então nós Entendemos Que se cremos em Deus Nós precisamos entender Qual é o ideal De Deus Para nós E sabemos Que não somos perfeitos Temos imperfeições Temos muitas vezes Dificuldade de lidar Com nós mesmos Porque nós somos Seres relacionais Nós somos uma tríade Relacional Estamos em relação Conosco mesmo Com o próximo Com o absoluto E nessa relação Conosco mesmo Às vezes há conflito Então a minha palavra É que se você tem conflito Busque ajuda Mas ajuda de alguém Que possa lhe ajudar Uma pessoa idônea Uma pessoa que tenha Compromisso com a verdade Com a ética Com a moral Para que você possa Chegar o mais perto Daquilo que Deus quer Para você É isso aí Todos os programas Que a gente faz aqui A gente diz Você tem um problema Busque ajuda E para a questão Da sua sexualidade Não é diferente Você tem um problema Você está insatisfeito Você está inseguro Busque ajuda E certamente Um psicólogo cristão Vai fazer diferença Nessa orientação Que você buscar Muitíssimo obrigada Mais uma vez A todos vocês Obrigada a você Também que participou Com a gente No programa de hoje Paz Mude Tente mudar Cabeça pra cima Tente mudar Tente mudar Tente mudar